E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matudair e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez estou de volta com vocês aqui no Fantasy Network, pessoal. O servidor que o canal fechou parceria. E bom galera, eu tenho novidades pra vocês, muitas novidades aqui no servidor. E vamos lá galera, seguinte, o servidor ele tá com o tema natalino aqui, tá bonitão, tá da hora. Tem aqui a galera que quer entrar, se você quiser jogar comigo, é só você entrar regularmente no servidor que eu tô sempre aqui, beleza? Então você vai participar dos vídeos. O servidor ele é bacana, eu tô ajudando na administração do servidor, não diretamente nos minigames, mas tipo... Na staff, assim, basicamente, né, eu não mexo muito com programação, essas coisas, o pessoal que mexe com isso. Então se vocês quiserem fazer alguma reclamação, dúvidas que vocês tiverem, vocês falam diretamente com o pessoal do Fantasy Network. Tem canal, tem Twitter, tem tudo aí, beleza? E vamos lá galera, vamos às novidades. O Fantasy Network ele fechou uma parceria bem legal aqui com o meu canal, pessoal. E agora vocês podem comprar VIPs com o link que tá na descrição. E quem comprar VIP com o link que tá na descrição, vocês terão acesso ao TS exclusivo. E poderão participar dos meus vídeos, galera. Vocês poderão participar comigo, tipo, em cal mesmo, com o VIP comprado com o link que está na descrição. Sem falar também, galera, que tem muita novidade pra vocês, muita novidade pra vocês. E mano, eu vou gravar regularmente aqui. E uma coisa boa, esse servidor, ele é pirata e original, certo? Que é um negócio que vocês viram me pedindo bastante, porque muita gente não tem pirata. Não tem original, na verdade. Ó, todo mundo que tá aqui com essas skins natalinasinhas, eles não tem original, certo? Eles são com a skin do Steve, porém tá modificada. E os outros que tem skin personalizada tem original. Vocês podem ver que a maioria daqui é todo conta pirata, galera. Então vocês me pediram bastante isso. Mas chega de enrolação, galera. Hoje eu vou gravar aqui umas partidinhas de Skywars com vocês. E dessa vez eu vou ganhar, mano. Dessa vez não tem pra ninguém. Então, bora lá. E vamos lá, galera. Começou aqui a nossa partida. E vambora. Se já nasce em cima da árvore, que boladão, mano. Eu espero que não tenha baús nem em cima. Porque senão eu desci à toa, né? Vamos pegar isso aqui. Bom, eu vim com um kit básico, né? Que é o kitzinho simples. Deixa eu pegar bloco aqui também. Vamos pegar isso aqui. E show. Vamos ver se tem alguém pra mim acertar flecha já aqui, mano. Bom, parece... Ó, tem um baú aqui. Espada, tal. É, beleza. Não tem nada muito que eu vá usar, não. Tem ovo, né? Tem ovo. Bom, vamos atirar flechada aqui. Pera aí. Ah, piada. Pera aí. Agora vai, ó. Pronto. Ué. Meu arco é vesgo, mano. Ó o carinho lá. Nossa, não vou conseguir acertar. Não vou conseguir acertar. Tem. Mas ele tá longe. Mano, o que eu faço aqui, velho? Se eu for lá pro meio, os caras vão me acertar, velho. Tchau. Olha, que sortudo, mano. Pera aí, vai. Vamos tentar matar ele na flechada, galera. Pera aí. Eu preciso dar um jeito de ir pra lá, mano. É, eu consigo ir pra lá já. Bom, fiz a pontezinha aqui. Ele vai querer vir doido. E agora a gente vem e... Cadê ele? Aqui, ó. Ô, louco, ô, louco, 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 louco. Aí, finalizei o serviço. Vamos lá, galera. Nossa, eu achei que eu ia morrer, mano. É que a espada dele tá forte, a espada dele tá forte, ó. Bane for Tropodes, beleza. Beleza, galera, beleza. Calma, calma. Ó o carinha aqui, ó. Tá tudo bem com o senhor? Ele tem arco também, mano. Vai. Vamos dar umas flechadas nele? É que eu não tô muito bom no arco não, hein, gente. Faz muito, muito tempo que eu não jogo Bad Wars, Sky Wars, mano. Porque eu não tô tendo tempo pra jogar. Olha só, eu não consigo acertar uma flechada. Ele tá com velocidade ainda. Nossa, tá complicado, hein. Vamos subir. Aqui, né. Pra ele não conseguir subir aqui. Tem, 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 tem. Beleza. Ele fez ali uma mini pontezinha. Comi a maçã. E vambora, galera. Vambora, vambora, vambora. Ah, não consegui acertar. Que maravilha, que maravilha. Ah, ele vai querer me pegar. Ah, ele vai querer me pegar. Ah, aí. Combei, combei, combei. Matei. Boa, boa, galera. Boa. Ele tem peitoral, né? Tem. Bom, pessoal, tamo indo bem, tamo indo bem. Deixa eu tomar essa ponte on off speed que ele deixou pra mim. E trocar os blocos pelos amarelos. Ah, cadê? Ó. É, beleza, beleza, galera. Temos alguma coisinha aqui já. Deixa eu comer aqui essa golden apple pra recuperar minha vida. E tem um carinha ali, mano. Tomar nossa poção. Flechadinha. E vamos tentar subir uma ponte aqui. Ele deve ter ovo, ele deve ter ovo. Se ele tiver ovo, ele vai me derrubar. Ah lá. Fica aquilo na mão dele. Não, é golden apple. Não, não vou fazer time, amiguinho. Desculpa, cara. Ai, acertei a flechada sem querer. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Agora vai, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Ai, ai, ai. Eu vou, eu fui. Eu vou, eu fui. Tei, tei. Nossa. Nossa. Tadinho, cara. Eu joguei. Ah, ele não batalhou. Ué. Eu joguei ele na outra ilha. Eu achei que ele tinha caído. Mano, a galera que tá no meio já tá pro Diamond. Já me ferrei. Me ferrei. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu vou dar adeus aqui já. Pera aí, pera aí, pera aí. Tei. Ah, não caiu. Pera aí, o que que tinha ali? Ah, eu achei que era fechada a ponte. Bom, eu tô cercado por dois. Ué, caí aqui no buraco. Eu tô cercado por dois, galera. É o seguinte. Se eu for pra lá, o do meio vai me matar. E se eu vir pra cá, esse aqui, o do meio vai me derrubar. Bom, eu tô mais forte que ele. Então, se eu for pra lá, eu mato. Só que eu não tô mais forte que o do meio. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou tentar ir pro meio sem o do meio me derrubar, mano. Você tentar ir, vir pra cá, sem o do meio me derrubar, né? Vamos pegar aqui. Fiz aqui uma pontezinha. Tem quantos jogadores? Tem quatro, hein? Tem quatro, não. Tem quatro jogadores ainda, mano. Vamos lá. Ó, o Rodrigo Medeiros é a minha caça. Você é a minha caça, Rodrigo Medeiros. E eu tô com medo de ir pra lá. Eu vou pegar o arco na mão pra intimidar ele, beleza. Vamos pegar aqui um ovo. Pra ver se eu consigo derrubar ele. Não, no ovo eu não vou derrubar, não, né? Mas eu vou desnortear, pelo menos. Beleza, e... Eu vou, galera. Eu fui. Vem cá, Rodrigo Medeiros. Vem cá, Rodrigo Medeiros. Tchau, Rodrigo. Tchau, Rodrigo Medeiros foi. Caiu, já era. Bom, tem... Caiu mesmo? Caiu. Pronto. Temos mais três jogadores, mano. E eu tô com medo daquele do meio vir pra cá, hein. Ele vai vir, ele vai vir. Eu tô vendo ele vindo. Ui, é quase que eu caio aqui, mano. Vambora. Vamos dar uma volta. Vamos dar a volta pelo mapa. Porque tem mais um ali. E eu acho que esse do meio vai vir atrás de mim. Eu acho que ele já veio, na real, né? Temos aqui o Pedro... Pedro Harbor. Beleza. Pedro Harbor. Nome gringo. Ah, ele tem arco. Beleza, Pedro. Beleza. Eu não tenho flecha, mano. Eu preciso de flecha. É que os caras que eu tô matando, a maioria tá caindo no void, mano. Então não tem como eu pegar a flecha deles. Mas vamos. Nossa, essa poção que eu tomei é de quanto tempo? Nossa, tem muito tempo a poção ainda. Tem mais dois minutos de poção de speed. Meu Deus. Ó, é a melhor poção do mundo. Vamos pro meio, galera. É que tem um full diamond no meio. Não é uma boa opção, né? Ah, o Pedro fez a ponte. Ah, o Pedro fez a ponte. O Pedro fez a ponte. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vem cá, Pedrinho. Vem cá, Pedrinho. Vem cá, Pedrinho. Você não é o primeiro Pedrinho que eu mato, galera. Se é que vocês me entendem. Cadê ele? Cadê ele? Ué, ué. Aqui, aqui, ele aqui. Meu Deus. Já era. Pedro, tchau. Foi menos um. Deixa eu dropar os meus itens. Ó, eu acho que... Eu acho que o do meio tá FK, mano. Será que tá FK? Não, não tá. Mas eu vou tentar pegar pelas costas. É, só tem eu e ele, né, galera? É, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Porque, né, a vida é assim, mano. Vamos ir pro meio. É, ele já me viu. Já me viu. Não tem como eu ganhar. Não tem como eu ganhar. Ele tá full diamond, mano. Tá full diamond. Só se eu fizer a trap do século aqui, né? Peraí, 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 galera. Mano, ele deve ter alguma coisa. Alguma flecha. Algum desse tipo de coisa, mano. É, se ele me acertar aqui, eu vou cair. Vamos, querido. Sobe o bloco. Sobe a torre. Vamos pegar aqui. Ah, não vai ter como. Eu vou subir aqui na árvore. Ó, aqui. E foi, galera. Foi. Tô aqui em cima. Eu tenho que montar uma estratégia. Pra ele não me derrubar daqui, né? E vamos lá, galera. Vamos fechar aqui. E aqui. Vamos esperar ele subir, na verdade, né? Eu quero que ele suba aqui. Que aí nós temos vantagem. Ele vai ficar lá no meio, ele vai ficar lá no meio. Vamos fazer um aponte aqui, enquanto ele não tá vendo. Que se ele tiver a FK pra digitar, eu acho que eu consigo cair e derrubar ele por trás. E é isso que eu vou fazer. Vai, 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 vai. Nossa, GG. GG, ganhamos. Ganhamos mesmo? Ou acabou? Acabou? Ganhei. Aí, moleque. Boa, galera. Estratégia do Matos aqui, mano. Vambora. Vai por cima e derruba. Vambora, galera. E eu acho que vale mais uma partida, né? Acho que vale mais uma partidinha, galera. Então, bora mais uma. E beleza, pessoal. Começou aqui a nossa segunda partida. E o mapa é o mapa pirata, galera. Mapa do Pedrinho, mano. Mapa do Pedrinho do EBR, velho. Vamos lá. Como é que desce por aqui sem tomar dano, mano? Eu sempre me confundo nesses mapas porque eu sempre perco vida. Aí, beleza. Olha só. Vamos pegar aqui a espada, bloco já. Beleza. Já vamos dando uma moral aqui, velho. Eu preciso de mais itens, mano. Ó, arco aqui, que foi o que me salvou na última partida. Beleza. Eu preciso de mais um baú. Tem mais um baú na ilha, não tem? Beleza. Nossa, ele tem aqui. Só que ele tá num lugar muito arriscado. Mas, beleza. Veio bastante coisinha. Já deu pra salvar o nosso rolê, né, galera? Vamos pegar aqui bastante bloco e deixar separado dos itens. Tem o Osama Bin Laden ali, mas eu acho que eu não consigo matar ele, não. E, ó, esse outro aqui eu acho que tá mais ousado, hein? É, ele tá vindo pra cá, porém o Osama também... Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar flechada no Osama, mano. Flechada no Osama. Beleza. Já deixei ele com pouca vida. Tá com 8 de HP. O Osama Bin Laden. E vamos subir aqui uma pontezinha, mano. Ó, beleza, Osama. Derrubei. Flechada dupla. Vambora, galera. Vambora. Será... Ah, ele tá com arquinho também. Ele tá com arquinho também. Boa. Ah, me derrubou. Que merda. Calma, galera. Calma, galera. Eu vou... Ó, o cara vai pegar ele pelas costas. Vai pegar ele pelas costas ali, ó. Nossa, que traíra, mano, que eu fui. Eu deixei pegar, véi. Agora o que eu faço? Eu venho aqui, pulo e faço a estratégia do Matos Doido. A estratégia do Matos Doido sempre funciona. Você pula e derruba o cara no Void. Vambora, galera. Vambora que a gente não pode ficar parado, véi. Sky Wars é frenético demais pra ficar parado. Ah, o que eu tenho aqui demais? Eu não tenho nada de novo, né? É, tem um cara vindo atrás de mim. Tem dois a vindo atrás de mim, na verdade. Então não é uma boa ideia ficar parado aqui nessa ilha. Vambora. Continuar correndo, né, galera? Que é o essencial. O que eu vou fazer? Tem uma outra ilha aqui que eu não sei se tem gente, hein? Mas vamos lá. Bom, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que subir uma ponte onde os caras não consigam vir atrás de mim. Só se eles, tipo, colocar bloco, entendeu? Que é uma estratégia boa. E sem fazer pontes rápidas e curtas, galera. Nunca faz uma ponte, tipo, muito longa. Beleza. Poção de speed daquela do Capiroto. Que tem cinco minutos de poção. E vambora, galera. Agora o bagulho vai estourar. Ó, a espada de Iron. Tá melhorando as coisas já pra gente. Eu acho que nessa ilha aqui não teve player. Por isso que tem bastante item aqui, véi. Vamos lá. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Quase que eu morri, mano. Essa poção de speed me fez dar um pulo que eu calculei errado. Vamos subir. Aqui e... Bom, tem outra poção de speed do Capiroto aqui. E show. O que mais? O que mais, galera? O que mais? Tem mais uma pessoa ali, véi. Ó, o carinha falando ali. Oi, Matso. Vamos lá, galera. Quem que é? É o Foxy? É o Foxy Games, mano. Bom, eu acho que... Tem nego atrás de mim. Mano, eu tenho um sensor aranha aqui, véi. Nossa, eu falei eu acho que tem nego atrás de mim. E tinha mesmo. Pera aí. Nossa, ele tá forte, hein. Ele tá forte, hein. Vou ter que tirar dano na flechada. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, ele é bom na flechada. Ele é bom na flechada. Melhor que eu. Apesar que recentemente não tá sendo muito difícil ser melhor que eu em alguma coisa, né, galera. Vamos comer aqui uma Golden Apple. Será que eu aguento no PVP com ele? Pera aí. Ah, errei. Ué. A vida dele era de 10, aí foi pra 12. Beleza. Eu não vou correr porque eu não vou conseguir chegar. Ah, me derrubou, me derrubou, me derrubou. Tô na desvantagem, tô na desvantagem. Ah, ou não, ou não. Boa, galera. Pegamos aqui algumas coisinhas dele. Vamos tirar esse peitoral aqui. Vamos jogar essas ferramentas fora. Pega isso, pega isso. O que mais que ele tinha aqui? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui o capacete de diamante dele. E eu acho que era só o que ele tinha, né. O que importante é. É, ele tinha as poções do capiroto lá, mas eu tenho mais uma. Com 6 minutos dá pra terminar. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa enchente table que ele deixou aqui. Como tem eu e mais 4, como tem eu e mais 3 ainda, galera. Eu acho válido encantar meus equipamentos, velho. Vamos deixar eu jogar o XP aqui. Mas sempre na spray, tá, mano? Que vocês sabem como é que é Skywars, ainda mais aqui no Fantasy Network, pessoal. Vamos lá. Vambora, vambora. 13 de XP. Eu não vou conseguir muito mais do que isso, né. Então, vambora. Eu acho que só esse pack aqui já vai ser suficiente pra encantar tudo. Ah, eu preciso de lápis lazuli. Putz, eu preciso de lápis lazuli, mano. Onde é que eu acho lápis lazuli? Será que tem nos baús? Putz, eu não sei, cara. Eu lembro que na outra partida eu tinha lápis lazuli e eu fiquei no meu inventário e fiquei... Ai, pra que que serve isso aqui? Agora eu lembrei. Encantamentos, mano. Ah, que droga. Mas beleza, vai. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Eu tenho que achar lápis lazuli em algum lugar. Não, não tem aqui. Vamos continuar procurando. Não tem aqui. Bloco de lápis lazuli também não vai ter pelo mapa. E o Foxy tá ali com o arquinho dele. Eu tô te vendo, seu safrado. Seu ordinário. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Aqui, ó. Nossa, eu não tô acertando uma flechada. Uma flechada eu não consigo acertar. Meu Deus. Eu tenho quantas flechas? Eu acho que tenho oito ainda. É, galera. Tá complicadão pra mim aqui. Eu tô muito ruim no arco, cara. Eu tenho que melhorar minhas habilidades arquísticas. Vamos pro meio. Vamos pro meio, galera. Eu não fui pro meio na outra partida. Eu fui só no finalzinho ali, né? Pra matar o carinha que tava no meio. Mas ainda tem mais duas pessoas. Um deles é o Foxy e o outro provavelmente vai estar no meio. Então a gente tem que ir rápido pra lá. Então vamos lá, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou subir aqui. E eu vou pra lá, mano. Pera aí. Espero que o Foxy não tenha habilidade suficiente pra acertar um arco daqui, né, mano? Vambora, galera. Vambora, vambora. Não me mata, não. 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 Pera aí. Pera aí, não. Aí, tá certo. Tá certo, galera. Vamos, 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 vamos. Mas acabou minha poção? Acabou minha poção. Tô vendo que eu tô fazendo ponto devagar. E estão atirando flash em mim aqui, ó. Olha lá. Eu sabia, ó. Seus originários. Pera aí, galera. Pera aí. Ó, aqui eu acho que ele já não consegue me derrubar mais. Vamos jogar a poção. E agora eu vou correr na velocidade da luz aqui, mano. Vou fazer essa ponte. Vai, 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 vai. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Vamos, vamos. Ah, não. Não buga, não buga não. Pelo amor de Deus. Foi. Tô aqui no meio, galera. Tô aqui no meio. E eu acho que o meio já foi rapelado, né? Não, não foi. Nossa, galera. Peguei uns bagulho muito AP. Vai, vai, vai. Que eu tenho que pegar isso aqui rápido antes do carinha chegar, né? Aqui. Sai. Aqui. Põe esse que tem protection. Tinha uma poção de força aqui. É isso mesmo? Meu Deus, mano. Agora já era. Agora acabou. Regeneração, força e speed. Já era, galera. Vamos deixar aqui nossa coisinha, né? Nossa hotbar. E tem que tomar cuidado, porque o meio aqui é cheio de buracos, mano. Olha que pesado. Vamos continuar subindo aqui. Nossa, esse meio é bem confuso, na real, né? Pera aí. Calma aí, calma aí. Mano. Que meio é esse, velho? Ele é muito confuso, cara. Aqui tem baú aqui. Tem baú aqui em cima. Vambora, galera. Mano, eu no meio não tem como. Ó, sharpness 2. Nossa, tem muita flash aqui. Tem mais poção de strange. Power 3 com power 3. Se eu juntar os dois na bigorna, vai virar um power 4. Nossa, acabou. Acabou pros caras. Não tem como. Não tem como. Eu só consegui ganhar daquele carinha do meio lá, porque eu derrubei, né? Vamos juntar os dois aqui. Vai virar um power 4. Já era, galera. Já era. Agora já era. Agora não tem como. NTC, velho. Vamos pegar aqui alguns bloquinhos também, né? E vamos pra lá. Tem um AFK, pelos que os caras falaram no chat pra mim ali, mano. Mas beleza, galera. Beleza, eu preciso treinar mais pra voltar nas raízes do Skywars, mano. Nas raízes do Skywars, galera. Que eu jogava bem, cara. Eu era um bom player. Mas, né? Temos aqui um sharpness 2. Vamos aumentar esses sharpness? Vamos juntar tudo, galera. Vamos juntar tudo. Ó, vamos tirar esse aqui. E... Bottle of Enchanting eu já tenho. E beleza. Eu acho que é só. Bom, tem um lá, que é o Foxy, certo? E tem uma outra espada, aqui, eu acho, que é de sharpness 2. Se eu juntar as duas, vai dar sharpness 3, certo? Ué, mas esse baú aqui eu já não tinha pego. Eu acho que deu refil. Eu acho que deu refil nos baús, galera. Se deu refil nos baús, é sucesso. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma pontezinha. E vamos lá, galera. Tem duas pessoas. Ué, pá. Buguei. Buguei. Eita. Peraí, galera. Tenho que achar o lugar por onde que eu posso passar aqui. Porque esse mapa aqui tá muito doido. Ó, tem uma outra espada aqui, sharpness 2. Tem outro arco com sharpness 3. Sharpness 3 não, né? Power 3. Vamos pegar ele também. Vamos pegar essa outra espada. E... Eu acho que tá show, galera. Tá show. E vamos upar aqui nossas coisinhas, ó. Sharpness 2 com sharpness 2. Vai dar sharpness 3. Sharpness 1 com sharpness 1. Vai dar sharpness 2. E eu preciso de mais um arco. Vamos ver. É que se der o refil aqui... Ó, tem um carinha ali, né? Esse aqui, sharpness 1 e power 3. Beleza, galera. Beleza. Ó, ele tá atirando flecha em mim. Meu querido. Meu querido. Se eu der uma flechada em você, você falece, mano. Ó, tem aqui sharpness 2, véi. Se eu conseguir mais uma espada com sharpness 3, eu já consigo, ó. Power 4. E agora... Power 5, mano. Power 5 eu preciso de 7 de custo. Pode atirar flechada à vontade. Ó, quem já surtou flechada em mim? Ah, foi ele de lá, ó. Beleza. Mano, já era. Já era, galera. Já era. Sinto muito, meu brother. Mas você não vai ter muita chance com um arco power 5, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Power 5 com power 5. Não, power 4 com power 4, power 5, mano. Já era. Se eu conseguir mais uma espada sharpness 1, aí sim o bagulho vai ficar louco pro teu lado, fi. Mas beleza. Vamos lá, galera. Nossa, eu tô muito AP, mano. Eu tô muito AP. Dessa partida aqui, eu tô pesaço. Ó, pesão. Beleza. Vamos ver se já deu... Ó, tem mais um aqui. Power 3? Não, não quero o arco. Power 3. Protection 1. Eu já tenho também. E vamos tentar, galera. Vamos encarar, né? Vamos encarar, porque agora já... Já dá pra bater de frente com qualquer um do mapa, na verdade. Vamos ver aqui. Espada tá de boa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui a minha poção de... Ah, tá. Eu não coloquei a bota de diamante. Eu vou pegar aqui minha poção de regeneração, a de Strange. E vou jogar um bagulho lá, mano. Eu acho que eu vou jogar uma Ender Pro lá. Joguei. Vem cá. Vem no PVP aqui, meu querido. Já era, caiu. Agora, o que eu faço? Pode jogar XP onde você quiser, mano. Espada do Sharpness que eu tenho aqui, já era, mano. Já era. Bom, vamos continuar, galera. Vamos continuar. Sharpness 2, Sharpness 1 e essa Sharpness 3, velho. Ela dá 10 corações. É 2 hits, mano. É 2 hits. Eu só morro agora se eu cair no Void, galera. Eu só morro agora se eu cair no Void. Mas beleza. Vamos aqui. Onde é que tá o outro, galera? O Foxy, será que tá na ilha dele ainda? Eu acho que não, hein? Se ele for pro meio também, ele pode tá forte como eu. E a poção de Strange, ela dura pouco. Olha, ele tá na ilha dele ainda. Tá na ilha dele, tadinho. Vamos lá, Foxy. Vamos facilitar as coisas pra mim. Deixa eu ver aqui minha poção. Aqui. Opa. Pega isso aqui. Ai, caiu. Caiu no Void. Foi fazer ponte no baú ali, mojada. Muito bom, galera. Muito bom, velho. Mas, galera. Duas partidas de vitória aqui. Eu acho que vale o seu like, pessoal. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha nas suas redes sociais. Isso ajuda bastante a divulgação do vídeo. E da série. Comenta aí embaixo o que você achou. O IP do servidor, galera. Tá na descrição. Entrem e joguem regularmente aqui no servidor. Porque eu tô sempre aqui. Vocês sempre vão me encontrar. E vocês viram que os minigames são muito bem feitinhos. Os mapas são muito bem feitos. E em breve vai ter muitos outros minigames novos aqui, galera. Tô dando umas ideias com o Fantasy Network. Tô ajudando os caras. Porque eu vi que o servidor tem potencial. E vocês precisam de um servidor bom pra pirata e original. Beleza, galera? O link pra comprar VIP no servidor tá aí na descrição. O VIP não é caro, galera. Não é caro. Mas só comprem VIPs com a permissão do seu pai, beleza? Se você for menor de idade. Fala com o papai aí. Pede pra ele comprar o VIP pra você. E utilize o link da descrição. Que você vai ganhar um IP de um TS exclusivo. E vai poder gravar comigo falando em cal. Beleza, pessoal? E é isso aí, galera. Valeu, falou e fui! Tchau!